Oi, gente! Estamos de volta. Estou animada. Vai ter tudo para mostrar aí para vocês. Vamos levar eventos, viagens em vários lugares diferentes. Vai ser bem legal e bem bacana. Sabe por que eu quero ser blogueira famosa? Será que consigo? Ah, se eu tivesse uma blogueira, uma ator bem famosa para me ajudar. Você vai ajudar mesmo? Se nós vamos ajudar mesmo, você não está entendendo. Eu tenho uma ideia e vou mostrar para você. A gente vai fazer de tudo para você ficar famosa. Estou junto. Estou junto. Mostra a ideia aí. Vamos juntos. Subir tapete vermelho. Consegue? Consegue também. Levo você nas costas. Opa! Tudo para a costa descer de tudo. E eu vou na torcida. Vamos lá. Vamos deixar você famosa. Artística de Hollywood. Pegando o artístico de melhor artístico consigo. Aí a gente vai ter que fazer um esforço maior. Maior. Vem cá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Ana. Vai ficar famosa. Vai ficar famosa. Amosa. 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 Ainda me entretenham a sangue e o caso para me ajudar. Como começou a sua carreira como ator? Como ator? Bom, comecei na verdade trabalhando como modelo. Trabalhei 11 anos como modelo. Trabalhei na Europa toda. Ia e voltava. E aí fui para o Rio de Janeiro fazer um trabalho. E acabaram me chamando para fazer um teste para a oficina de atores da Globo. Foi nesse momento que eu comecei a trabalhar como ator. Eu comecei estudando na oficina. Coincidentemente, eu terminei a oficina de atores numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, eu estava trabalhando em malhação. Foi meu primeiro trabalho. Fiz malhação e em seguida me chamaram para fazer a oficina, para fazer Chiquinha Gonzaga, a minissérie Chiquinha Gonzaga. E aí, assim foi. Você é estranghada como blogueira, enfim, digital. Como começou a sua carreira como blogueira? Começou mais ou menos como o caso do Carlos, que não foi uma intenção ser blogueira. Começou pelo desejo de mostrar tudo o que acontece aqui em Miami, porque eu amo essa cidade. Então, quando eu me mudei para aqui, eu me apaixonei com o lugar. E eu comecei, eu descobri, logo que o Instagram começou, eu descobri que eu podia mostrar, através das fotos, eu adoro fotografia, ali, de uma maneira simples, ali no Instagram. E foi tomando uma proporção muito grande. E aí eu comecei a dar dicas da cidade por ali, só com fotos, coisa bem simples. Até que ficou um movimento tão grande que eu precisei criar o blog, para que as pessoas possam entrar lá e pesquisar o que eu falo, porque no Instagram passava rápido. Por que nós estamos aqui? Eu escolhi esse lugar para a gente vir passear, porque é um lugar muito especial. Miami é conhecida por uma cidade moderna, nova, é uma cidade muito jovem, mas ela guarda história. E uma das histórias mais interessantes da cidade está aqui, no Hotel Biltmore, que começou como hotel. Na Segunda Guerra Mundial, ele virou um hospital para atender os feridos de guerra. Depois ele passou a ser a escola de medicina da Universidade de Miami, que é uma das universidades de medicina mais importantes dos Estados Unidos. Carlos, você já tinha vindo aqui no Biltmore? Nunca. E você, Tati? Primeira vez. Um dos pontos altos aqui do Biltmore é realmente o campo de golfe, um dos mais famosos de Miami. Mas o hotel é muito lindo e ele tem muita história por trás. Esse hotel serviu como hospital nas principais guerras mundiais que já aconteceram. Ele é da década de 20 e é um hotel que tem toda uma história por trás, porque dizem que o Al Capone se hospedava aqui. E ele, inclusive, todo domingo, uma hora da tarde, qualquer pessoa que quer visitar o hotel e conhecer por dentro e ir lá em cima na torre, é só chegar no lobby e se juntar com o pessoal da turma do hotel, porque eles vão mostrar um tour privado para quem está por ali para conhecer o hotel. Então é isso, o campo de golfe. De um lado, piscina do outro. A piscina do Biltmore é uma das mais famosas do mundo. Ela já foi cenário de muitos filmes hollywoodianos, inclusive de seriados, tipo Miami Vice, tipo esses seriados que são rodados aqui em Miami, desde o princípio. E é um lugar muito clássico para fazer casamentos, festas, eventos. Então, realmente, o Biltmore é algo que a pessoa, quando vem para Miami, tem que incluir no roteiro. É uma beleza de lugar e é inesquecível a visita aqui. Essa piscina, por anos e anos e anos, foi considerada uma das piscinas... Tem mais um pouquinho aqui, aí você vê que beleza. Ela foi considerada uma das piscinas maiores do mundo, por muito tempo ainda nos Estados Unidos, era a maior piscina, e ela continuou belíssima, maravilhosa e gigantesca. Tem várias opções aqui de passar o dia, as pessoas podem alugar cabanas ali, e naquelas cabanas as pessoas podem passar o dia com a família, não precisa estar hospedada no hotel, você tem que agendar antes. Realmente, é uma parada, assim, obrigatória, eu acredito, em quem gosta de um pouco de cultura. Tem um restaurante muito bacana, a gente podia, quem sabe, tomar um drink ali, porque é uma das coisas que eu adoro fazer. Gostei. Olha lá, drink ela gostou. Falou em drink e a Tati gostou. Também, né Tati, quando a gente está passeando, tem que tomar um drinkzinho, relaxar, e aqui é um lugar legal para isso. Tem um fator histórico, né, porque é um hotel cheio de história, e tem a beleza natural dos campos de bordo, super bem cuidado, e tem a piscina. Então, realmente vale super a pena o passeio. para a brasileira ou para as praias nos Estados Unidos? Aí você me pegou. Porque eu gosto das duas. Aqui tem praias muito bonitas, porque a água, né, a água do Caribe, a água é transparente, linda, a cor da água é maravilhosa, mas nós temos lindas praias no Brasil. Então, pode, pode gostar das duas? Eu gosto das duas. Eu gosto muito daqui também. Eu sou igual a você, viu? É? E você, Sangra? Bom, em Miami, a minha praia predileta é aqui onde a gente está, é a praia desse parque, porque esse calçadão aqui, se a gente continuar andando até o final, está lá a praia do South Point Park. É a minha praia preferida, eu acho que é um lugar muito interessante para quem vem com a família, para quem quer fazer farra, é só um pouquinho mais para frente, está aí o Nick Beach, que é super legal para quem quer farra, então é uma praia perfeita, assim, para tudo, desde família até as pessoas que querem se divertir e dá para terminar um dia, por exemplo, tomando um drink ou almoçando aqui no restaurante que fica no parque. South Point Park, para mim, é a melhor praia de Miami. O que você mais curte no seu trabalho? Olha, eu acho que, eu curto todo o meu trabalho, mas eu acho que principalmente você viver personagens diferentes, né? Você viver uma vida diferente diferente daquela que você realmente tem, de você provar isso, de você brincar com isso, de você brincar de ser outra pessoa, de verdade, né? Porque você fica fazendo uma novela durante seis meses e fingindo ser outra pessoa, você acaba realmente vivendo e sentindo o que essa pessoa teoricamente viveria. eu acho que é o mais bacana do meu trabalho. Fama é importante? Olha, a fama tem várias importâncias, né? Tem a importância da profissão, que quanto mais você é conhecido, mais você é chamado para trabalhar. Mas tem uma outra importância que é você inspirar as pessoas, você, na verdade, ser você mesmo, né? Você passar os seus valores para outras pessoas te seguirem. Inspirar pessoas a fazerem o bem, inspirar pessoas a ajudar a quem precisa. E não importa o tamanho da fama. Então, eu acho que a importância da... Uma grande importância da fama é você inspirar pessoas a fazerem o bem. É algo como você deve fazer também. A gente tem a responsabilidade de inspirar, como você falou, pelo lado do bem. Então, vem junto com isso a responsabilidade dos nossos atos, né? E aí eu concordo, super concordo com você, que o mais importante é sermos nós mesmos. Porque não interessa se a gente é muito conhecido ou pouco conhecido, se as pessoas olham para você e se inspiram no que você faz, no que você é, aí vem aquela responsabilidade de agir corretamente, né? Então, é por aí. Mas é isso. Eu acho que é... Você vai ficar famosa, mas continue como você é, hein? Sempre. Não fica metida, não, hein? Não pode subir a fama, né? Isso, é. Não pode subir a cabeça. Não pode subir para a cabeça. Boa ideia, Marcos. Missão número 1. Não pode subir para a cabeça. Não é mesmo. Somos o que somos. Que tem gente que tem, tem. É verdade. Tem gente que não nasceu para ser famosa. Não sabe lidar com a situação. Fica famosa de um dia para o outro. E aí você não reconhece mais no dia seguinte, não sabe por quê. Mas essa é uma fama, eu creio que é uma fama efêmera. É aquela fama que não era para ser, foi. Por isso que muitas pessoas acabam caindo no esquecimento. Porque a coisa passa, porque não estava representando a verdade. Acontece, né? Às vezes acontece. Portanto, dona Tati, a gente tem primeiro. Eu tenho certeza que não vai ser seu caso. Você sempre vai ser autêntica como você é. Obrigada, Sábia. Continue assim, porque já está no caminho certo da fama. Sempre é bom ter duas inspirações, como uma gayza e como ator. Agora eu vou contar uma coisa para você. Você também me inspira. Ah, é muito. E ela vai ficar famosa. Tati famosa. Tati famosa. Eu estou, não, lá que existe dinheiro no final. Logo, tem mais. Bye, bye. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto